É a segunda maior operação antidroga em solo italiano e a maior em toda a Europa nos últimos 25 anos. Mais de 3 toneladas de cocaína foram apreendidas em Livorno, provenientes da Colômbia. A droga tinha como destino Marcelha, mas deveria ainda parar em Génova. O produto estupefaciente vinha escondido em 90 malas desportivas num contentor com puré de banana e foi interceptado numa operação conjunta com a polícia francesa. Ao todo, a mercadoria estava avaliada em cerca de 400 milhões de euros. Para permitir o desmantelamento da rede, a polícia italiana substituiu a droga por um produto semelhante e o navio seguiu até ao porto de destino. Foi numa pequena cidade a 40 quilómetros de Marcelha, em França, que três homens foram detidos pela polícia francesa. Obrigado. Obrigado.